Estamos trazendo para Caruaru e Recife a cineasta e ativista francesa Rocaia Dialou. É a primeira vez que ela vem para o Brasil e é uma oportunidade incrível que estamos tendo de conhecer o trabalho e a voz dela, que é uma das principais referências na luta contra o racismo no contexto mundial. Em Caruaru vai haver programação nos dias 15 e 16 de janeiro. No dia 15 vai haver uma roda de diálogo com o movimento negro da cidade e a cineasta na Casa Cultural Respira a partir das 7 da noite. No dia 16 de janeiro vai haver exibição de dois filmes de Rocaia no Sesc Caruaru, Teatro Rui Limeira Rosal a partir das 7 da noite. Contamos com a participação de todas, todos e todes.